Música Comando Unidade Especial Polícia, se aplica a sanção, banhe membro, nebe usa roupa civil, escolta, naimori. Música Comandante-geral Penitelli, comissário Faustino da Costa, ratunona despacho, baía secção de justiça, unidade especial, atoloca processo de investigação, unebele descobre factos rotos, a foi em força a sanção. Música Além de casos de escolta, nemori, comanda Unidade Especial, loca processo de investigação, banhe membro, nebele, nebe. O NB envolve e a descuido arma e a centro de votação, cede Suco Santa Cruz e a lornação urgencia full em abril. Na plana severa, Jovelo da Costa, Xemén.